Fala rapaziada, beleza? Hoje eu recebi uma visita inesperada e maluca O bárbaro do Clash chegou aqui diretamente dos anos 80 Eu não entendi nada, mas ele deixou uma caixa gigante Disse que tem presentes pra vocês e algumas surpresas A gente vai descobrir juntos, agora, aqui, no canal Bruno Clash É rapaziada, é verdade, ó, chegamos aqui com essa caixa gigantesca Recebi o bárbaro hoje e ele deixou esta carta pra mim A gente vai descobrir o que tem nessa caixa daqui a pouco Mas olha que legal essa carta que eu recebi do bárbaro 40 anos de Clash? Que loucura é essa? Clashversary E aí tem uma mensagem pra mim, vamos dar uma olhada aqui O que ele diz, ó Oi Bruno Clash, espero que você esteja bem Isso pode parecer estranho, mas descobrimos essa caixa em um canto escuro da nossa sala De correspondência enquanto procurávamos decorações para o grande aniversário do Clash Olha que legal, hein Está endereçado a você, mas não sabemos como chegou aqui, quem enviou e quantos anos tem Que loucura, que doideira é essa? Bom, com base no seu peso e no seu tamanho, a pesada realmente é grande, vou mostrar pra vocês Só podemos supor que está cheio de coisas boas e velhas Eu não entendi, coisas velhas e boas, boas e velhas Que doideira Vamos ver, né? De qualquer forma, achamos que você iria querer Então, espero que tenha chegado inteiro Acho que sim, vamos ver, vamos abrir, né? De seus amigos da Supercell, atenciosamente É isso, ó, recebi diretamente da Supercell aqui, ó Seus amigos na Supercell Então, estava lá num canto na sala de correspondência da Supercell Endereçado a mim Que loucura é essa, rapaziada? Bom, vamos dar uma olhada Vou mostrar o tamanho dessa caixa pra vocês, mano Eu tive que colocar numa cadeira extra aqui que eu tenho Olha o tamanho dessa caixa, mano Não cabe na câmera, ó Olha que loucura, mano Você está louco? E eu já até passei aqui Já abri ela aqui, ó E dentro dela vem uma outra caixa Eu vou abrindo com vocês, rapaziada, ó Tem uma outra caixa Mas é legal, um detalhe Porque, ó Olha, já vem uma coisa aqui, hein Já vem um moletom brabo aqui Vem uns selos antigos da Finlândia Com a cara do Bárbaro meio diferente, ó Olha que legal Vou tentar ver se eu consigo botar mais perto aí de vocês Ai, meu Deus Olha que louco, olha que louco Top, né? Nossa, a caixa é pesada mesmo, hein O Bárbaro não mentiu, não, cara Bom, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Eu já vi que tem uma coisa muito interessante aqui, hein Uau, mano Olha isso daqui, rapaziada Olha que top, hein Que eu recebi Olha Um moletom da Champion Em homenagem ao Clash Os Bárbaros ali, ó Muito louco, hein Muito louco, muito bonito Meu Deus do céu, mano Top demais, hein Muito legal Detalhes brabíssimos, mano Muito legal Muito obrigado Supercell que enviou pra gente aí Muito top Esse é o primeiro presente Tem aqui, tem mais Tem mais, mano Meu Deus do céu Olha que loucura, hein Olha que doideira, mano Mais um E olha esse Champion com Clash, né Esse é de moletom, ó Esse é um moletomzão com toca, né Também os detalhes da Champion Todos os detalhes Mas é claro que o que importa é esse aqui Olha o Clash, assim As flechas, né Do Clash Muito top, né, mano Moletom brabo, mano Moletom brabo demais, mano Meu Deus do céu Mas o que tem nessa caixa? Vamos ver Vou tirar daqui Eu vou tirar daqui, rapaziada Vamos tirar daqui Olha Pronto Vem uma caixa um pouco menor Vamos ver se vai dar bom agora Essa aqui a gente joga pro lado E essa aqui a gente vai abrir, ó Tá aqui, ó Turco Finlândia Finlândia Olha, um monte de coisa da Finlândia Carimbos e tal E os selos, né Que a gente falou aqui do lado Selos do Clash Vamos abrir Vamos abrir aqui, rapaziada Juntos com vocês Vamos abrir Uh Meu amigo Que doideira é essa Veio um negócio aqui, mano Clash, ó Manual de operação Clash Tem um fliperama Que loucura, né Tem uns códigos aqui, mano Olha isso aqui Overview, gameplay Tem uns códigos ali, hein Olha Bom, a gente vai descobrir depois tudo isso daí, rapaziada Que doideira, né Que doideira Vamos ver, vamos ver Tem isso aqui já veio com a gente também Daqui a pouco a gente tenta descobrir Nossa Esse daqui É brabo Esse daqui É brabo Dá uma olhada Neste moletom, mano Tá até com uns negócios aqui, ó Mas olha este moletom, mano Brabíssimo Brabíssimo Novamente da Champion, né Nossa, parceria braba da Champion Com o Clash Nossa, lindo demais Olha isso aqui, mano Olha que detalhe maravilhoso, mano Meu Deus do céu Brabo, né Brabo E tá aqui, ó Selo da autenticidade Da Champion Muito bom Top demais Vamos ver o que tem mais aqui, mano Tô ansioso Nossa, mano Tem mais coisa Que loucura, mano Olha isso aqui Meu Deus Nossa, isso aqui é brabo, hein Essa aqui é braba Uma camiseta Do Clash Olha Tem ali, ó Pra vocês verem Champion O logo de autenticidade Da Champion Brabo demais Cê é louco Que esse logo Que top Mano Que incrível, mano Que incrível Vamos ver Vamos ver o que tem mais aqui Nossa, tem umas loucuras Umas coisas aqui, mano Muito louco Vamos ver Nossa, tem muita coisa aqui doida Tem uns negócios Maluco O que é isso aqui? É uma espada? Isso aqui tem uma espada Não, mas peraí Tem uns negócios aqui antes, ó Olha isso aqui Parece pacotes de figurinhas Cinco novos cards Do Clash Mano, a gente vai abrir juntos Isso aqui, hein, rapaziada Sabe que tem mais coisa aqui escondida? Eu descobri que tem aqui Uma espada, mano Ha Tem uma espada braba aqui Meu amigo Deve ter um monte de coisa aqui perdida, né? Nossa, tem mais Olha lá que loucura Tem muito mais Que doideira, mano Tem mais coisas de Opa, deixa eu deixar a espadinha aqui De cards, ó Tem mais cards aqui, mano Muito top Vários cardsinhas Galera, que incrível, hein Que incrível Ó Tem quatro coisas de cards aqui E a gente tem agora essa espada Vamos ver o que tem aqui, ó Tá meio estranho Tá balançando Mas, ó, a espada do bárbaro, mano Ah, moleque, ó Ha Ué, mas tá balançando O que tem aqui dentro? Tem alguma coisa Uau O que que é isso aqui? Segredos 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 secretíssimos Vamos ver Vamos ver o que é isso aqui, cara O que que é isso aqui? Meu Deus do céu Olha isso daqui Olha esse pôster do Clash Gigante Gigante É maior que eu, mano É maior do que eu, ó O tamanho do pôster do Clash Meu Deus Esse é grande, hein The Smash Arcade Brabo demais Que louco, né Que louco Caiu Mas já peguei aqui, ó Rapaziada, que doideira, né Muito top esse Esse Pôster Vou ter que fazer um Um quadro com ele, hein Tem, agora eu tenho A espada do, do Bárbaro O pôster As cartas, os cards Alguns moletons muito tops E tem duas surpresas pra vocês, rapaziada Vamos, então Vamos jogar aqui Vamos ver como vai ser isso aqui, cara Tomei um maluco Que doideira é essa? Olha isso, olha isso Eita Tomaram a espada, deu Bárbaro Um Bárbaro sem espada, mano Como é que seria o Bárbaro sem espada, mano Meu, mano Deixa eu ver O A Tem três levels, ó lá Acabei de ver Ah, ele fica mais forte Conforme vai batendo, é isso? Boa Quebramos tudo, vamos quebramos tudo Eita, jogou pra cima Quebrei ali Quebrei Matei o mano, peguei também ali, ó Que loucura, hein, mano Que loucura, hein, mano Que loucura Ai, caí pro outro Eita, peguei minha espada Peguei uma espada Vou roubar a minha espada de novo Completei o level Que legal, mano Level 2, mano Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? o meu Deus Eita, tá do lado, fica lá pra cima Opa Isso aí Ah não Não pode Aqui é doideira, hein Aqui é doideira, hein Vamos lá Ah não Eita, voltei Ah não, eu deixei com ele Não pode Peguei espada Peguei espada, eu passei de fase, então Ih, será que a gente vai zerar De noideira, mano Última tela Eita, jogou pra cima Fui pego na maldade Meu Deus E aí, vocês querem o vídeo zerando Todas as telas Com vocês aqui, rapaziada Ó, mas não acabou, não ficou por aí Dá uma olhada No que tem de surpresa pra vocês Se liga só É, meus amigos, ó É o seguinte, meus manos É o seguinte, hein O pessoal da Supercell Falou pra mim que eu tenho Como fazer alguns sorteios pra vocês E vocês ganharem também As camisetas Os moletons Os cards do Clash Dá pra vocês ganharem tudo isso daqui E por isso Eu fiz sorteios Lá no meu Twitter No meu Instagram E na minha Twitch Os links estão aqui embaixo Na descrição E você vai poder Concorrer lá Nesses locais Ó, tô abrindo o primeiro card aqui Ó, vamos ver o que acontece O que a gente ganha aqui, ó Ganhei os Lubebarians Lubebarians Tá aqui, ó É bem diferentão, né Ganhei o Woomy Valkyrie Woomy? Não Woomy Valkyrie Archer Departure Nossa, uma arqueira Maluca Que isso, gente IntelliGiant É um inteligente gigante Tá ligado? E tem também O Pig Backrider Ah, não gostei O porquinho Montando no corredor Olha que doida Olha que doideira Ah, moleque Esse é só um dos outros Dos cards que eu tenho também Se você quiser A gente abre todos eles aqui Pra vocês verem O que que eu consegui ganhar Aí nos cards, tá bom? Mas olha, então tá aí Os links estão aqui na descrição Participem dos sorteios Quem sabe você não é um Dos vencedores Dos moletons Da camiseta Dos cards também Que você pode ganhar também Muito legal Do Clash E olha que legal Tem coisas Tem partes atrás Então Quem sabe não monto Uma outra imagem Qual será a imagem, hein? Vamos ver Vamos ver se a gente acha alguma, né? Que da hora, mano Que da hora Então é isso, rapaziada Não esqueçam Links na descrição Participem dos sorteios E boa sorte pra todo mundo Tamo junto E voltamos logo mais Que loucura é essa De aniversário de 40 anos É isso, tamo junto Abraço É nóis Falhou Volta a qualquer momento Fui Fui Que da hora, cara E volta a qualquer momento A ver... 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 A ver...